Ok Mandela Effect família, vamos! O tempo precisa ser fácil para você. Ship and Dale, ok? De Disney. Todo mundo sabe Ship and Dale. Os twins, Ship and Dale. Eu vou perguntar uma pergunta muito simples. Quem é Ship? E quem é Dale? Parece ser difícil. Mas não é mais. Porque... Agora... Ship and Dale não são twins mais. Ok? Eles têm diferentes cores. Ship é mais branco. E Dale é mais... 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 mais branco. Então... nós temos... agora... Ship and Dale. Eles são diferentes. Se você acha que sempre tem duas cores... cores... Por que nós temos... even... from... Disney... o... resíduo... com a mesma cor... Os... velhos... 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 dos anos 50... com a mesma cor... como... eles são a mesma cor... aqui... deixa eu mostrar... que... da mesma cor... ok? Oficial... do cartão... então... nunca... eles... eram... diferentes... cores... e... é tão claro... que... é um verdadeiro... que... eles... ninguém sabe quem é Ship... e quem é Dale... então... veja... isso... nós temos... um... t-shirt... aqui... com... eu... estou... com... Chip... dois... copos... e eu... estou... com... Dale... ok? mas... está errado... já que... o... Chip... é a esquerda... mais... mais... branco... ok? se... Chip... é a esquerda... mais... branco... isso é Dale... e... esse é Chip... mas... em que... mundo... nós vivemos... agora... porque... quem... é tão... estúpido... para... pintar... diferentes... cores... para... não... é claro... o que está acontecendo aqui... é claro... é... eles... sempre... eram... as mesmas... as mesmas... as mesmas... essas t-shirts... eram... as mesmas... as mesmas... as mesmas... e... foi certo... quando... as mesmas... as mesmas... eu estou vendendo... depois das mudanças... não... isso é um... glitch... isso é um glitch... depois das mudanças... agora... as mesmas... as mesmas... e... agora... oficialmente... elas são... duas mudanças... elas... sempre... eram... duas mudanças... não... uma nova mudança... uma nova... uma nova série... não... sempre... eram... duas mudanças... oficialmente... duas cores... ela tem... 9%... as mesmas... as duas cores... e... 10%... as proof... das evidências... oficial... Disney... oficial... cartoons... like... ok... Disney... Chico... e Teco... is... Chip and Dale... in... my country... they call... Chico... e Teco... with the same color... official... Disney... official... Disney... with the same color... because... they... always... was... and will be... the same color... like... like that... another... image... showing... Ship and Dale... with the same color... ok... but... not... anymore... now... Ship and Dale... they are different... Ship is the... more brown... all... the internet... shows now... that... Ship... and Dale... are... different... colors... ok... they are... different... all... internet... in... they... was not... changed... they are always... two... colors... amazing... ok... another... Mandela... effect... a clear Mandela... effect... that... Chip... and Dale... are not... twins... anymore... this is Mandela... effect... of today... thank you... very much...